Oi, gente! Então, gente, vocês não estão no canal errado. O que acontece é que eu e a Ano Lídia, minha amiga linda, a gente trocou as finalizações. Oi, gente! Gente, eu tô muito feliz, muito empolgada, porque esse vídeo é uma collab, né? Não sei nem como é que fala. A distância, eu e a Vandressa decidimos gravar esse vídeo juntas, trocando as nossas finalizações. Porque os nossos cabelos são muito diferentes. Pra quem ainda não conhece a Vandressa Ribeiro, eu duvido que vocês aí não conheçam, mas eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, no card, enfim. Eu já conheci a Vandressa no YouTube e quando a gente se conheceu pessoalmente, a gente deu muito certo. Tanto que nos vlogs que a gente fez dessas viagens a trabalho, a eu no vlog dela, a ela no meu vlog, porque a gente se identificou muito. Só que uma coisa que a gente não se identifica é nas finalizações, porque os nossos cabelos são muito diferentes. Então ela finaliza de um jeito totalmente diferente do meu. E aí essa toalha tá me puxando pra trás, tá doendo a raiz. E aí a gente pensou, por que não gravar um vídeo, tipo um desafio, trocando as finalizações? Eu vou fazer as técnicas que ela faz, usar os produtos que ela usa, e ela vai fazer as técnicas que eu faço, usar os produtos que eu uso. Gente, essa toalha tá caindo. Então hoje ela também postou um vídeo no canal dela, fazendo a minha finalização. Então depois que você terminar de assistir o meu, você corre e vai assistir o dela. Ah, e a Vandressa também tá fazendo vídeo novo todo dia! Tá tendo Ana todo dia, Vam todo dia nesse mês. Então vocês também se inscrevam no canal dela e acompanhem esse mês, porque, gente, tá tendo muito conteúdo legal por aqui. É muito conteúdo bom. Mas é isso, sem muito enrola. Eu tô doida pra ver como que o meu cabelo vai ficar com essa finalização. Vai, Vandressa Ribeiro. Vamos lá? Sim, Ana. Bom, vamos soltar aqui o cabelo. A gente vai, tipo, assistir o vídeo juntas. Eu vou colocar no vídeo dela aí na tela pra vocês verem. Então vamos lá, gente. Uma coisa que ela fala no vídeo dela, que ela sempre faz, é passar umas gotinhas de óleo antes. Eu não tenho esse costume. Opa. Nossa, eram umas gotinhas, eu peguei muito. E ela ainda fala, só algumas gotinhas, né? A menina pega e solta isso daqui tudo de óleo. Eu vou tirar o excesso aqui na toalha, tá, amigas? Prontinho. E aí ela fala que tem que espalhar o óleo nas pontinhas do cabelo, pra dar uma nutrida e hidratada, porque ela diz que a gente não vai aplicar muito produto. Tenho medo dessa frase, porque o meu cabelo é muito cabelo. Pronto, apliquei aqui o óleo. Ela usa um creme de pentear e um ativador. Ela começa primeiro com o ativador. Vou colocar o ativador aqui. E aí o ativador vai do meio do cabelo, tipo, até as pontas. A Vandressa finaliza o cabelo dela, tipo, ele tá partido aqui no meio. Não vou partir muito certinho, porque ela não deixa partido muito certinho. E só vai aplicando o creme aqui. Só que eu tenho muito cabelo. E vocês sabem que quando eu vou finalizar, eu gosto de dividir as mechas. A não ser que eu vou fazer aquela de cabeça pra baixo, que é mais no verão, né? Então assim, isso daqui pra mim vai ser uma dificuldade. Eu tenho mecha demais aqui pra dividir só em duas partes desse cabelo todo, meu Deus do céu. E aí ela disse que já aproveita pra dar uma desfiada. Tipo, você ir soltando assim mais o cabelo, sabe? Tipo, ir fazendo assim, ó. Vamos desfiar, gente. Agora é a hora do creme de pentear. Pega uma boa quantidade e vai espalhando nos fios de forma despretensiosa. Só que aí você tem que sentir que todos os seus fios estão com creme e tal, sabe? Amiga, não dava pra dividir em mais mecha, não? Não dava, não? Vou pôr umas quatro mechas, seis mechas. Ó, desfiando, como ela diz que tem que desfiar. Aí ela diz que repete o processo. Tipo, pega um pouco mais de creme. Vamos lá. Essas mechinhas aqui. E aí agora ela vai amassando com uma blusa de algodão. Isso é uma das coisas que eu fiquei mais assim, gente, será que vai dar certo? Porque eu nunca fiz isso no meu cabelo, a não ser quando eu tava em transição. E eu fazia com papel toalha na transição. Que era pra cachiar, ativar e tal. Eu não sei se vai ajudar a secar, se vai encolher ele demais, sabe? É assim, miga. Tô fazendo certinho. E depois que ela amassa o cabelo, diz ela que vai dando uma desfiada. Gente, tipo, dá uma desfiada total nos fios. Vai ficar bem volumosão no meu cabelo, eu acho. Quando eu vira assim, ó, eu vou fazer igual. Assim, ó. Só que o meu embaraça muito. Gente, quando eu desfio o meu cabelo, fica assim. Porque assim, o cabelo dela, ela mesma fala que ele não dá muito volume por si só. Mas o meu por si só tem muito volume. Se o dela, que já não dá volume, quando ela faz isso aqui de desfiar, dá muito volume, pensa o meu que já é. E depois ela diz que pega um pouquinho do creme, junto com um gel creme. E aí ela vira assim, de cabeça pra baixo. E vai aplicando assim. E aí ela vai amassando também. Eu quase nunca amassa o meu cabelo assim, tipo, na hora de finalizar. Não é uma das coisas que eu costumo fazer. E agora ela diz que faz tipo uma fitagem na franja, assim. Vocês viram que o meu cabelo tá sem repartição. Mas eu gosto disso. Gente, sabe que no fundo eu vou gostar dessa finalização? Não sei agora no inverno, que eu tô fazendo umas finalizações mais detalhadas. Mas... Tô curtindo, assim. Acho que vai dar aquele volumão, sabe? Aí eu vou fazer aqui a franja. Daí ela enrola, assim, também alguns caixinhos da franja. Eu sei que ela gosta da franja mais caprichada. Por fim, ela disse que chacoalha. Vai chacoalhando assim, ó. A raiz. Meu cabelo tá muito leve. Porque assim, eu coloquei mais ou menos a quantidade que ela usa. E como eu tenho muito, como vocês podem ver, algumas partes tá com pouco produto. Ela gosta de secar naturalmente, então eu vou tentar. Aí eu acho que ele vai secar rápido também, porque tem pouco produto. Ou não, porque meu cabelo demora muito secar. Mas é isso. Voltei. Meu cabelo não secou totalmente, mas já tá quase. E olhem como tá leve, gente. Tá muito leve. Ultimamente eu tava fazendo umas finalizações mais definição. Então assim, ele ficou muito, muito, muito leve. E bem volumosão com essa. Agora eu vou vim, né, continuar com a camisetinha. Que ela fala que agora ela continua com a camisetinha. E fazendo umas técnicas de volume. Fazendo assim, ó. Ela faz assim. Terminei! E esse foi o resultado. Gente, é muito engraçado como cabelos diferentes, com finalizações diferentes, ficam diferentes. Tipo, ó. Essa não é a finalização que eu pensaria em fazer. Mas eu gostei. Sabe aquele dia que você quer um power volumão? Você aí que tem o cabelo parecido com o meu. Investe nessa finalização, porque, ó. Vocês podem ver, tá muito leve e bem volumoso. Oi, minha gente! Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo diferente, dessa collab à distância. Cliquem muito em gostei e me contem aqui nos comentários. Não se esqueçam que tá tendo vídeo novo todo dia aqui no meu canal. Vídeo novo todo dia no canal da Vandressa. Então vamos assistir esses vídeos aí, gente. Que tá tendo muito conteúdo legal. Se vocês quiserem que a gente grave mais vídeos assim, juntas. Porém, não juntas, né? Longe. Me contem aqui nos comentários também. E agora que você vai sair do meu vídeo, já corre lá pro vídeo da Vandressa. Que vai tá com o link aqui na descrição do meu vídeo, tá bom? E é isso. Um beijo. Muito obrigada por tudo. E tchau!